Acabou de lançar meus amigos um novo aplicativo repleto de opções aqui pra gente ganhar pontos com valor de saque mínimo muito baixo Basicamente aqui nós vamos ganhar pontos principalmente fazendo download de alguns outros jogos Tudo que você vai precisar fazer é baixar o aplicativo, usar ele no primeiro dia, depois jogar por pelo menos 10 minutos E aí seguir aqui o cronograma que o app está pedindo que você realize o tanto de tarefas, os dias que você fique jogando Pra receber a pontuação total, geralmente são jogos muito fáceis, tá? Então isso que é o ponto positivo E também bem divertidos, tá? Telson Também pessoal, são jogos bem tranquilos, fáceis e vocês vão ganhar uma grande quantidade de pontos em pouco tempo com eles Além disso tem algumas outras opções aqui também pra você ganhar pontos Você pode clicar aqui nessas bolinhas douradas que ficam flutuando e aí recebe essa pontuação Basta apenas clicar aqui ó, para multiplicar Beleza, recebi aqui a recompensa do anúncio Agora é só clicar em PEG e a pontuação automaticamente já é adicionada aqui ao meu saldo E nós já vamos começar nesse aplicativo pessoal com 30 mil pontos, tá? O que vai nos ajudar bastante a alcançar a pontuação de saque já mais rápido Temos outra opção também pra pontuar aqui nesse aplicativo ó, que é a famosa raspadinha, tá? Vamos ter até 4 chances por dia E pessoal, enquanto eu vou aqui fazer essa tarefa Já quero pedir pra que você deixe o like no vídeo Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E ative também o sino de notificações Pra você ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal Se você quer saber quais são os melhores aplicativos pra ganhar dinheiro E os que realmente estão pagando Essa opção aqui do aplicativo é como se fosse uma missão diária, tá? Ele vai dar pontuação extra se a gente realizar alguma dessas tarefas aqui Então veja bem isso, tá? No aplicativo Tem apps aleatórios tanto de jogo quanto outros tipos de aplicativo, né? Até da Shen, da Amazon Eu já ia mostrar a parte de saque pra vocês Mas eu esqueci, tá? Que antes nós temos que fazer o login via Gmail Aí você vai clicar aqui em cima, no canto esquerdo No símbolo do perfil E vai clicar aqui ó, em login Faça isso pra o aplicativo manter a sua pontuação salva Ou até mesmo pra que você possa recuperar depois com facilidade Aqui você vai entrar em contato com eles através do suporte Pra fazer o saque é só você clicar aqui no meio em carteira E vejam só, o valor mínimo de saque é de apenas R$3 Esse aplicativo ele paga via PagBank apenas, tá? Por enquanto Talvez depois adicione o PIC Também podemos sacar R$5, R$10, R$20 e até R$50 O bom desses aplicativos é que o prazo de pagamento geralmente é rápido Se você gostou dele, o link pra fazer o download vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado Mas eu ainda não tenho comprovante de pagamento desse app Ele é bem novo, tá? Acabou de ser lançado E agora já vamos direto para outro lançamento Também é um aplicativo inédito Você pode clicar aqui em registro Ou poderia fazer o login via Google E você vai colocar aqui seu nome, senha, número de telefone E o código de referência Se você quiser, concordo com os termos E registro Dentro desse novo aplicativo que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Como cria uma conta Tem vários joguinhos E nós vamos ganhar pontos por minuto jogando eles, tá? E esse aqui é um desses, ó Basicamente nós vamos controlar essa moto aqui Você vai controlar a direção, né? Para um lado, para o outro Simplesmente fazendo isso Opa, vou desviar aqui Desde a noite, né, pessoal? Não é fácil Aqui, ah, aqui é o freio Agora eu entendi Achei massa esse joguinho, viu? Interessante Aparentemente nós não precisamos ficar pegando pontos Nem nada do tipo Recebi aqui alguma premiação do jogo O que importa, novamente É o tempo, né? Que você permanece jogando Jogue pelo menos um minuto Para você receber pontos do aplicativo Eu já testei essa função Está funcionando Ela é ilimitada Você pode selecionar qualquer um dos jogos Para estar recebendo pontos dele Ó, terminei aqui, né? O nível, parece Ganhei a premiação Esses pontos não importam Já apareceu aqui um anúncio para mim E é quando aparece um anúncio, ó Significa que nós já ganhamos pontos Então você recebe aqui três pontos Por cada minuto jogado E são várias opções de jogos, ó Como vocês podem ver Estou até passando rápido aqui Realmente uma variedade gigantesca Essa aqui é a interface inicial do aplicativo Já mostrei alguns desses apps aqui no canal Alguns deles pagaram Outros não Mas é um bom sinal, né? Pelo menos que alguns tenham pagado Não é da mesma empresa Tem um bônus diário Você pode clicar aqui já para garantir E com isso nós já ganhamos Equivalente a um cento de dólar, né? Também você pode ganhar mais pontos Assistindo vídeos Os jogos que eu mostrei Tem um scratch E a raspadinha aqui do aplicativo Ele não deixa claro exatamente A quantidade de chances que nós temos Você pode também responder pesquisas Está um pouco bugado essa opção Resolver capture Super tradicional Nesse tipo de aplicativo aqui, ó Basicamente você tem que copiar O que está em cima aqui embaixo E aí recebe uma quantidade de pontos aleatórias E também tem sigilo aqui do app Que você pode receber no máximo até 7 pontos E são apenas 10 chances por dia Para fazer o saque Clique em Render Que é para sacar Vejam só Padrão aqui, né? Nessa parte de saque do aplicativo O valor mínimo é de 1 dólar E o máximo de 6 dólares No PayPal ou em Gift Card da Amazon Geralmente o prazo de pagamento É de até 7 dias úteis E ele também tem a opção de convite Para quem gosta de utilizar esse recurso, né? Quem não gosta, não precisa O link para você fazer o download dele Também vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado E esse novo aplicativo aqui, meus amigos Ele realmente está pagando, tá? Um ótimo app Super simples e fácil Para a gente utilizar Esse é o meu saldo atual Vou mostrar aqui para vocês Em registro Que eu já saquei esse valor De 23,70 E aqui, pessoal Basicamente, vamos ter que selecionar 3 desses alimentos iguais, ó Sempre tem gente Recebendo aqui do aplicativo Essa eu acho que é seguidora aqui do canal Se eu não estiver enganado Muito simples o joguinho Quando você zerar aqui essas opções Daí nós vamos receber Uma pontuação de saque Vou ver se eu acho aqui alguma tarefa Já para concluir Para mostrar para vocês Como é que aparece Aqui, por exemplo Basta apenas que você jogue Qualquer uma dessas opções Por 60 segundos Para você ganhar Esses pontos de saque do app Tem essas outras opções de tarefas Aqui no meio, ó Tarefas diárias Vou clicar aqui para receber, ó Tá vendo? Você clica aqui em feliz em aceitar E pronto Tem várias outras coisas Que podemos fazer também Ó, outra pessoa conseguiu já receber Que é esse dinheirinho aqui, pessoal Esse, sinceramente Acho muito difícil o aplicativo pagar Tá falando que paga via PagBank PagSmile ou Pix, mas não sei, né Ainda não vi ninguém que recebeu Desses valores Agora aqui, dessa outra opção sim, tá Isso aqui, várias pessoas vão receber Até porque o valor de saque mínimo É baixo No PagBank é de a partir de 10 centavos E também ele paga via Pix Mas você tem que acumular Pelo menos 10 reais, tá Para sacar via Pix Deixa aqui embaixo Nos comentários Qual é o seu método De pagamento preferido O PagBank, o PagSmile ou Pix Entre essas três opções, né Que eu estou mostrando Se você gostou desse app Sabe aquele que realmente paga Você não precisa convidar ninguém Até tem essa opção de convidar Aí você vai conseguir, obviamente Nessacar valores maiores e mais rápido Mas não é algo obrigatório Recomende se você quiser, tá O link para você fazer o download dele Vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado E essa prova de pagamento aqui, ó De quase 300 reais É do aplicativo Tesla Nova plataforma Dos mesmos desenvolvedores Da Nel, da BR Filmes Se você não recebeu de nenhum deles Você pode receber agora desse aplicativo, tá Essa é uma nova chance Então aproveite para fazer o download também Testar Aproveite também, né Já que é uma plataforma Que paga 30 no cadastro E o valor de saque mínimo Agora é de 10 reais Então mais pessoas vão conseguir Sacar esse valor inicial Aqui de 10 reais, tá Mostrar aqui para vocês O registro De retirada do aplicativo, ó Eu saquei esse valor de 300 E recebi aquele de 267 Porque eles cobram a taxa Já recebi também, ó Esses outros dois saques Aqui de 100 reais Deixa aqui embaixo nos comentários Se você já recebeu Desse aplicativo É o Tesla Nova plataforma aqui, né Novo app de ganho Dos mesmos desenvolvedores Da Nel, do Bi, BR Filmes Mas que até agora Para mim está pagando, tá Você tem a opção De ganhar pontos Convidando amigos Aproveite também Compartilhe nos grupos Que você faz parte, né De renda extra De WhatsApp Facebook Mande para sua família Amigos Para a pessoa fazer o login Você ganha um real Se ela usar por 3 dias Você ganha mais um também E outra coisa Que você pode fazer também, ó É clicar aqui em compartilhar E faz algumas publicações E toda vez que alguém te der um like aqui Ou interagir de alguma forma Você também recebe pontos Vai para o seu saldo principal No app Então aproveita aqui Esse aplicativo, tá pessoal? Realmente Eu vou deixar o link dele também No primeiro comentário fixado Esse vídeo foi dedicado especialmente A galera que está aparecendo aí Para vocês Chegaram cedo Deixaram seus comentários De apoio ao canal Muito obrigado a todo mundo Antes de sair Não esqueça também De deixar o seu like De se inscrever Se você ainda não for inscrito E ative o sino de notificações Até o próximo vídeo E agora Bora fazer dinheiro